Resultados, Caio Ribeiro. A janela da Copa começa logo, logo e todo mundo quer chegar a uma divisão melhor bem rápido. É isso aí, Tiagão. Uma divisão melhor significa uma Copa com muito mais prestígio. Pobre o gol! Não, pegou no travessão. Lateral ali na frente, pode jogar na área. Aquela bola na trave foi uma chance boa demais para tirar o empate do placar. A decepção dos jogadores é natural. Está prendendo demais a bola, tem gente livre. King. Vinaldo. Dan. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Bola aberta na lateral. Passe bem interceptado. Faltou capricho. Perderam a bola. Calma, pessoal. Segura a onda aí que o jogo está no começo ainda. O ângulo não é bom para bater direto. Eu mandaria essa bola para a área. Ela veio de longe e passou perto. De muito longe. Mesmo de lá ele conseguiu levar a muito perigo. Dan. Vinaldo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Bola passada para o lado. E o cruzamento foi nas mãos do goleiro. King. Dan. E ele foi desarmado, mas ficou com o lateral. King. King. Recebeu de volta. Ganhou a dividida. Olha a chance. Vai. Vem o goleiro para encaixar. Aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Não. Quis correr risco e recuou para o goleiro. Apresentaço para o adversário. Dan. Vinaldo. Entregou a bola para a defesa. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Cruzamento foi bom. Ninguém conseguiu finalizar. E a bola saiu. O goleirão vai ter um tiro de meta para cobrar. Ixi, passeio horrível. Entregou a bola de graça. Um, entregou a bola de presente para o adversário. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Eles tocam a bola com paciência. Estão esperando o melhor momento para finalizar. Bateu na defesa. Escanteio. Vem a batida de escanteio. Tocou de cabeça para trás. Pegou o goleiro com tranquilidade. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Dan. Vamos jogar por mais dois minutos aqui. Passe por cima. Vamos ver se a jogada sai. Fim da primeira etapa. Nada de gols. Tocou de cabeça no sul. Espiritismo no sub. Tocou de cabeça no bluff. Fim da primeira etapa. Caio Ribeiro, o segundo tempo começou e eu tô vendo ainda muita gente bocejando na arquibancada, que fase. E não é pra menos, Thiago, não tivemos jogo na primeira etapa. Ben. Vinaldo. Caio Ribeiro, segura a narração aí que eu vou dar uma cochilada que tá chato demais, velho. Tchau. E o pior é que são times que podiam fazer um jogo muito mais movimentado, né? É difícil até de explicar o que tá acontecendo. Pois você me acorda, tá? Boa noite. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Exagerou na força, na bola por cima, deu de presente pro goleiro. Não enrola, cruza logo. Bateu! Era uma ótima chance pra desempatar a partida, mas não rolou. Tenta proteger a bola, tá pressionado. Cortado ali o passe no meio do caminho. Abriu na lateral. Os companheiros vão chegando. Faltou capricho no passe. Se ninguém chegar, meu amigo, você já arriscou pro gol. Boa defesa, sem rebote. Quando não dá pra finalizar, o negócio é tocar a bola mesmo. Olha, hoje ele não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Passe completamente errado. E houve um desvio antes de a bola sair pela lateral. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Tá um monstro passando a bola hoje. Não erra. Vem cruzamento pra área. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. Arriscou de longe. Pra fora a bola. Que perigo nessa bola colocada. Saiu por cima. Só faltou o gol. Ele bateu muito bem na bola. Levou azar. O relógio tá marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Passe bem interceptado pela defesa. King vai pra fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma finalização ruim, não. Recuar pro goleiro parecia opção mais fácil. Passe bem interceptado. Opa, teu time é o outro, viu? Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Que boa bola enfiada. Matou a defesa. E ela entrou. Gol! Até que enfim, Caio. Eu já tava começando a me conformar com o 0x0. Eu também, Tiagão. Mas o time achou a oportunidade e não desperdiçou. Importante abrir o placar agora. Caio Ribeiro, o goleiro, não ia chegar nunca nessa bola. Tava totalmente fora de posição. Tava assim. E com o gol aberto fica tudo muito mais fácil. Não tinha como errar. Chegamos aos 35 minutos. Só faltam 10. Todo mundo respira aliviado. Ele afastou o perigo. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera enfade o campo pra jogar a bola, Caio. Mas nessa hora os jogadores precisam ter calma. O jogo tá acabando. Não há margem de erro. Pra conseguir o empate é agora ou nunca. Já tem companheiro dando opção. Chegou firme a defesa. 5 minutos pro fim do jogo. E um gol separa os dois times. Dan. Cruzou pra confusão. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Cruzamento foi bom. Mas a defesa afastou o perigo. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Mandou pro gol. Pra fora. Bateu pressionado. Mas levou perigo. E essa pressão da marcação foi fundamental, Thiago. Ele não conseguiu concluir o lance como queria. Tava apertado. E agora a bola mudou de lado. O adversário vai bem no corte. Interrompe a jogada. Olha, se o empate não sai agora neste espenteio, não sai mais. Lá vem a bola pra dentro da área. O goleirão. E tá encerrada a partida. Olha, a temporada tá só no comecinho, mas a coisa já tá ficando feia, cara. É, o time tá jogando mal e os resultados não aparecem. Já é sério o candidato ao rebaixamento. E agora a bola mudou de lado. E agora a bola mudou de lado. E agora a bola mudou de lado. E agora a bola mudou de lado.